O Parlamento de Israel, conhecido como Knesset, foi dissolvido após votação na noite de segunda para terça-feira para a convocação de eleições legislativas antecipadas em 22 de janeiro de 2013. A dissolução foi aprovada por unanimidade e o primeiro-ministro de direita, Benjamin Netanyahu, aparece como o grande favorito diante do clima de tensão regional e da crise econômica mundial. A eleição vai ocorrer no dia 22 de janeiro, a pedido de Netanyahu, que deseja uma campanha breve. Sem antecipação de eleições, a atual legislatura, a 18ª da história de Israel, deveria ser concluída em outubro de 2013.